Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Personalize e proteja seu console comprando uma skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, pro vídeo de hoje vamos falar aqui agora de jogos grátis disponíveis agora pra gente abaixar e começar a jogar no Playstation 4 e no Playstation 5. Tanto na Plus quanto na PS Now e mais coisa também, bora ficar até o final do vídeo. Antes de começar, clica embaixo no gostei que isso ajuda demais o canal. Chegou aqui agora e não conhece, se inscreve pra não perder nenhum vídeo. Ativando o sininhozinho pra ser notificado, coloca todos no YouTube, não manda os vídeos novos pra vocês, sai aqui todos os dias. Tá procurando um jogo pro seu PS4 ou PS5? O jogo que você procura tem na Cisney Games com preço muito bom, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E também skin pra qualquer console, Playstation, Xbox, Nintendo, controle e headset separado. Na Pop Art Skins tem vários modelos pra você personalizar seu console e evitar o mesmo tipo e ele de arranhão é bem baratinho, manda pro Brasil todo aqui embaixo. Pois bem galera, vamos começar aqui então falando dos jogos grátis. Primeiramente que hoje, dia 4, já está disponível agora. Você entra no seu PS4 ou no PS5, como não tem PS4 pra demonstrar, vai pelo PS5 mesmo. Todos os jogos PS Plus de janeiro, né? Primeiro mês de 2022. Que temos jogos bons, que todo mundo estava aguardando por esse dia, pra liberar, pra baixar, começar a jogar e tudo mais. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Entrando na Playstation Store, nas assinaturas. Está aí, os 3 games já disponíveis. O Deep Rock liberou mais cedo, porque ele é um lançamento, né? Então ele liberou mais cedo. Mas eu estou fazendo vídeo agora, porque ele já liberou foi a todos. Você já pode entrar e baixar, porque está disponível. Vamos lá? Se liga só. Dirt 5, né? Aperta os cintos. O lendário Off-Roader chega no PS5 repleto de novos recursos. Inclusive, eu acho que... Deixa eu só ver um negócio aqui. Exatamente. Ó, Dirt 5. A gente, quem está no PS5 vai baixar ele versão de PS5. Já adicionei a biblioteca aqui. Mas nem precisava, porque eu já tenho o jogo até hoje bugado desde a época lá, que quando liberou Grátis, quem baixou lá, teve o jogo até hoje aí bugado no PS4 e no PS5. Mas enfim, Deep Rock é um jogo que eu quero jogar, que é uma proposta diferente, né? Muita gente falou aí que até podia ser jogo pai e não sei o que. Mas é porque não jogou, é um jogo muito bacana. É aquele jogo que te dá a opção de você destruir até o cenário todo e tal. E é bem divertido e frenético. Vamos ver aqui, eu tenho até um gameplayzinho para vocês verem. Olá, Miners, e bem-vindos a nossa introdução ao TRG's latest update, Season 1, Rival Incursion. Então, vamos ver o que é o Season 1. Bem, são duas coisas. Primeiro, é a nossa forma de começar a temer nossos updates mais, para construir mais uma narrativa sobre o que estamos fazendo. O primeiro ponto disso é o nosso novo tipo de missão, Sabotagem Indústria. Um novo jogador chegou em Hoxys. Uma cobertura de robôs rívera, O mundo é customizável, né? O mundo é customizável, né? Vamos pular isso um pouco pra frente. Aí, ó. Gameplay fluido. Uma vez que as estações de poder são suburbadas, o fio de força pode ser fechado, e você ainda vai enfrentar sua prática como um desafio. Aí, Deep Rock, esse é o principal pra mim. Também tem o Persona 5, Strikers, que no caso é um Spin-off do Persona 5 Também adiciona na biblioteca, ó, esse aqui pesa 17 GB, o Persona O Deep Rock Pesa Deixa eu exibir o produto aqui pra ver 5 GB, acho que deve ser mais Mas tá dando 5 GB, e o Dirt 5 Pesa Vamos ver aqui Nossa, o Dirt já é pesado 52 GB e 74 GB, então vocês tem que liberar Espaço aí Pra quem vai baixar ele já agora, né Mas já adiciona os 3 bibliotecas São esses 3 aí, que já estão Disponíveis, tá bom Enfim, tá aí liberado os jogos Plus de janeiro E agora na tela do PC, galera Também está disponível hoje, dia 4 Liberou os novos jogos Playstation Now de janeiro Que é o Mafia, Definitive Edition Final Fantasy 12 E o Mortal Kombat 11 Só jogão, galera Só jogão mesmo Ainda tem mais jogos aqui também Que são Final Fantasy e tal Que é o Final Fantasy The Zodic Age Fury Enlasted Interned Super Time Force Ultra Care Ball Space Program Enchanted Edition São esses os novos jogos Aqui no Playstation Now já está disponível aqui Como destaque esses 3 principais aí A Playstation Now é um serviço muito bom, né Cara, que a gente não tem no Brasil Mas muita gente que está no Brasil Tem assinatura Através de conta de outra região Tem uma conta de outra região Que tem a Now E tem assinatura em outra região Ativa a conta e joga pela conta brasileira mesmo Aquele jeitinho brasileiro Então muita gente Quer saber dos jogos novos Porque a PS Now é um serviço para o streaming Ao mesmo tempo que entra jogos Também saem jogos, né E a gente vê que nos últimos meses Está entrando até alguns jogos bons Igual Mortal Kombat 11 É o último Mortal Kombat que saiu E a Final é um jogo muito bom, né Cara, dispensa comentários aí E tem os planos aí de um mês Três meses e doze meses Para quem usa o serviço Saiba que tem os novos jogos aí disponível E agora, galera Vamos falar de todos os lançamentos e jogos Que vai chegar esse mês de janeiro, né Começando agora o primeiro mês do ano, né Passando as novidades para vocês Já agora para janeiro Teremos aí no dia doze de janeiro O jogo Monster Hunter Rise Exatamente Com legenda em português Vai sair somente o PC E o preço de cento e oitenta reais E vocês veem aí um pouco do trailer Do Monster Hunter Rise Outro game De Anacrosis Acho que é assim ao certo Que pronuncia o nome desse game Em primeira pessoa Conta com legenda em português Você vai lançar para o Xbox e PC O preço ainda não está disponível Mas ele vai estar já no Game Pass No lançamento Ele chega dia treze de janeiro Esse jogo é um shooter competitivo Para até quatro jogadores Ambientado É uma enorme nave espacial abandonada Junto dos seus amigos Você terá que lutar contra hordas De alienígenas Para ganhar novas habilidades E armas E descobrir novas maneiras De jogar Também esse mês Temos o lançamento Galera de God of War Sim senhor Uai como assim Mas é o God of War 2018 Para PC Ele vai chegar no PC Agora no dia 14 de janeiro Já nesse mês Com preço de duzentos reais Vendo que é um jogo antigo A duzentos pilas no PC É caro Mas vocês sabem Como é a estratégia O interesse de levar ele para o PC É para expandir E também a Sony Ganhar mais com esse jogo Contará com legenda E dublagem em português Duzentinho Para quem vai jogar ele no PC No dia do lançamento Outro jogo Galera temos aí O Raybon Tom Claces Raybon 6 Strayton Com Legenda e dublagem em português Vai sair para PC Playstation 4 Playstation 5 Xbox One Xbox Series SX Vai sair por R$170 no PC R$190 no Playstation E R$200 no Xbox Por não sei qual milagre No Xbox Está mais caro que no Playstation Normalmente no Xbox Os jogos costumam ser um pouquinho Mais baratos Do que no Playstation Mas dessa vez Com esse jogo É ao contrário A Ubisoft decidiu levar A franquia Raybon 6 Para novas direções Com essa versão Extraction Os jogadores terão que unir Para enfrentar a ameaça De uma invasão alienígena Letal em mutação Com o competitivo De até 3 jogadores Você terá um enorme arsenal De armas e dispositivos Combinados com o gameplay Tático Da franquia Tá certo O jogo chega no dia 20 de janeiro Galera Outro lançamento De janeiro Temos o Uncharted Legacy of Thrives Collection Exatamente Com legenda e dublagem Português Somente para o Playstation 5 Que é uma versão melhorada Dos Uncharted Né Com o seu preço amargo De R$250 E R$50 a mais Para quem Possui o jogo original Depois de muita crítica A Sony ainda colocou Essa opção O jogo chega no dia 28 de janeiro O capítulo O último capítulo Da franquia Uncharted Ganhará uma remasterização Contando com gráficos melhores Resolução mais alta E uma melhor taxa de quadros Além de fazer O uso das funções Do DualSense Além disso Uncharted Legacy of Thrives Collection Ainda traz Incluso a expansão Standalone De The Lost Legacy Basicamente É uma remasterização Essa versão aí É Legacy of Thrives Collection Que chega no dia 28 de janeiro Somente para o Playstation 5 Tá bom Enfim Os jogos são esses Tá galera Tem outros aqui também Mas eu falei dos destaques Os principais Tem mais uns dois Uns outros dois Três jogos aqui Mas os principais São esses daí Comenta aqui embaixo Vocês vão pegar algum desses Tá esperando e tudo mais E o vídeo foi esse então galera Valeu a todos que assistiu Comenta E até o próximo vídeo Valeu a todos e Falou Tchau 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 Tchau